A menina terminou, falou que não ia ficar Com um moleque irresponsável que só pensa em farriar Desse jeito não dá Em casa não vou ficar, vou partir lá pro Mandela Eu encontrei o meu lugar, várias piranhas jogando Pedindo pra eu sarar Vou sarar E no Mandela eu vou ficar, nas piranhas vou sarar Não venha me procurar, já tem outro em seu lugar Seu lugar E no Mandela eu vou ficar, nas piranhas vou sarar Não venha me procurar, já tem outro em seu lugar Seu lugar E no Mandela eu vou ficar, nas piranhas vou sarar E no Mandela eu vou ficar, nas piranhas vou sarar Não venha me procurar, já tem outro em seu lugar Seu lugar E no Mandela eu vou ficar, nas piranhas vou sarar Saída e da aí, daiаци Brun Vem que ele, vem que ele, vem que ele, vem que ele, vem que ele征 A menina terminou, falou que não Ia ficar com um moleque irresponsável Que só pensa em varia Desse jeito não dá Em casa não vou ficar Vou partir lá pro Mandela Eu encontrei o meu lugar Várias piranhas jogando Pedindo pra eu sarar Vou sarar E no Mandela eu vou ficar Nas piranhas vou sarar Não venha me procurar Já tem outro em seu lugar Seu lugar E no Mandela eu vou ficar Nas piranhas vou sarar Não venha me procurar Já tem outro em seu lugar Seu lugar E no Mandela eu vou ficar Nas piranhas vou sarar E no Mandela eu vou ficar Nas piranhas vou sarar Não venha me procurar Já tem outro em seu lugar Seu lugar Seu lugar E no Mandela eu vou ficar Nas piranhas vou sarar Saida e daí Daibá e vim Vem crel Vem crel Vem crel Vem crel Vem crel Entra na pinta do script Entra na pinta do script